A hora mais esperada, você está preparado? Então prepare-se, porque a partir de agora, com vocês Mais, muito mais alegria Mais alegria Contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Brasil! De segunda a sexta-feira, a alegria é gerar Quem levanta a nossa astral No fim da tarde todinha É o Conexão Total A voz da Piraporinha É verdade, negada Começa a partir de agora mais um programa Conexão Total É o nosso forrozão Aqui da nossa web rádio Piraporinha Telefone liberado Aqui assim você liga, participa Pede o seu sucesso, a gente atende com todo carinho Peça o seu forró, que a gente atende a você com todo carinho Manda aí o seu recado, diga seu nome, a cidade Onde você está nos assistindo, nos ouvindo Pelo aplicativo Rádios Net Pela nossa live aqui no Facebook Compartilhe, compartilhe A nossa live aqui no Facebook Dê essa moral pra nós aí Estamos aí Em oferecimento da mini padaria Em nome do Salão da Sandra Em nome também de Natan Cabileireiro Rapaz É a galera que patrocina assim a nossa programação Em nome também É de, deixa eu ver aqui Ponte da Vila, né Sempre com o final de semana com aquele forrozão pra você Valeu também um bingo de 500 reais É todo domingo Aí nesse domingo que se aproxima agora Dia 9 Eu vou estar lá, Roberto dos Teclados Junto com ele, Marcinho Góes Botando pra quebrar Aí o Xicoto estrala, nega Olha só, agradecendo a toda a audiência Que a gente tem alcançado aí todos os dias Um forte abraço meus amigos, minhas amigas Que compartilham a nossa live E quem entende, fica interagindo com a gente aí Um forte abraço Um boa noite Um obrigado, muito obrigado mesmo Que Papai do São continue abençando a você e toda a sua família Muito obrigado pelo carinho de sempre Que vocês retribuem a gente aí Aqui todas as noites na nossa programação Web Rádio Pirapaurinha Lembrando que hoje tem lançamento Hoje tem lançamento O crime oficial aí Da banda, né Do nosso amigo Wilke Wilke e Flodilis Banda Flodilis ao vivo Hoje a galera do Ceará Que acompanha o trabalho Desses artistas aí Sensacionais Vão poder conferir também Aqui através da nossa live No Facebook Então você não perca Compartilha aí Já deixa o seu like Porque daqui a pouco tem Novidade pra você Abraçar o meu amigo Antônio Paulo Abraçar a galera lá no meu Ceará Curtindo a nossa programação Compartilha Compartilha Deixa eu mandar um forte abraço Também a galera aqui Que compartilha a nossa transmissão As páginas aí parceiras Web Rádio Pirapaurinha Deixa eu ver quem tá compartilhando a gente aí A Estação Nordeste Ali São Vicente Pernambuco Administração do meu amigo Cassiano Silva A TV Uva Natuba Lá de Natuba Na Paraíba E também o meu amigo Sebastião Pangeira Sate Transmitindo aí Em várias Páginas Beleza gente? Um sucesso A primeira de hoje Com forró das antigas Pra gente recordar Como sempre Relíquia Mastruz Comente Porque Mastruz É Mastruz Meu vaqueiro Meu peão Olha a hora Agora são exatamente 20 horas e 6 minutinhos Confira o meu conselho E vamos curtir Já vem montada em seu alazão Chapéu de couro Laço na mão Seu belo charme Me faz cantar Um monstro grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu boi Ó meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Na pista da paixão E valeu boi Eu estou sempre onde ele está Porra vaquejada Qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes Sua cor Vaqueiro eu quero Teu calor Em teus braços Quero estar Ó meu vaqueiro Meu peão Alô, boa noite Minha amiga Cristina Silva Boa noite pra você Amiga Compartilha Ó meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu boi Teu amor Valeu boi Teu calor Valeu boi Teu você Valeu boi Meu vaqueiro Teu amor Valeu boi Teu calor Valeu boi Teu você Valeu boi Meu vaqueiro É o forró Mastro Escolhente Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro Laço na mão Seu belo charme Me faz cantar Um rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Forte abraço Boa noite A minha amiga Roberta Lima Boa noite amiga Abraço Boa noite também Ao nosso amigo José Continua a gente Boa noite Alô José 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 E Lúcia Alô Lúcia Alô Rui Boa noite galera Lúcia Moreira Meu vaqueiro Teu amor Valeu boi Teu calor Valeu boi Alô Jordi Nilma Silva Curtindo a gente em Recife Minha conterrânea Forte abraço Boa noite Pra você Conseguimos aí Tocamos as primeirinhas de hoje Com a banda Mastro Escolhente E vamos ter sucesso Porque aqui É assim a galera interagindo E curtindo o melhor do forró Lembrando sempre Que o nosso programa É sempre segunda a sexta-feira Levando o melhor da música Pra você E se caça com a Maria Vai comer o que? Só vai comer tapioca É um forró Mastro Escolhente Legal, legal gente Compartilha, compartilha Tá apenas começando Lembrando também Que o nosso programa Ao meio-dia Nos sábados É rapaz É o melhor do brega Lembrando aí Sempre os melhores sucessos Aí você vai ouvir Reginaldo Rossi Patom Galeno Fernando Mendes E muito mais Aqui na nossa programação Sempre aos sábados A partir do meio-dia Música 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 Beleza gente, compartilha, compartilha, tá apenas começando Agora são exatamente, olha a hora ligada, agora são exatamente 20 horas e 10 minutinhos Canta, canta pra gente, nosso amigo Márcio, Márcio Góz Que vai estar ao vivo junto comigo no Ponte da Vila, próximo domingo Valendo também aquele bingo no valor de 500 reais Canta, Márcio Góz Alô meu abacete, Tiago Silva, tamo junto irmão Alô Cecília Dias, eu cheguei, boa noite Desde a infância suprida do meu irmão, a sua diversão Era cuidar do gata, até se apaixonar por a linda morena Ela queria saber se cursão, balarela, seu forte, soube nome, pegação Pega e não se apega, era a regra dela E o vaqueiro sofreu Ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o vaqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo Sem vaquejar, sem vaquejar, nem me encontrou A moreninha que te fixou Tá recaindo, ele caiu e se entregou Eu tô do seu amor Hoje muito tempo Sem vaquejar, tem vaquejar, nem me encontrou A moreninha que te fixou Tá recaindo, ele caiu e se entregou Eu tô do seu amor E agora E agora Nos braços da moreninha o vaqueiro se entregou Desde a infância sofrida, no meio marco, a sua diversão Era cuidada, até se apaixonar por a linda morena Essa queria saber se cursão, baladeira, seu forte, soube nome, pegação Pega e não se apega, era a regra dela E o vaqueiro sofreu E o vaqueiro sofreu Ao descobrir que a novinha não queria nada sério O vaqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo Sem vaquejar, tem vaquejar, nem me encontrou A moreninha que te fixou Tá recaindo, ele caiu e se entregou Eu tô do seu amor Depois de muito tempo E vaquejar, nem vaquejar, nem me encontrou A moreninha que te fixou Tá recaindo, ele caiu e se entregou Eu tô do seu amor E agora E agora Nos braços da moreninha o vaqueiro se entregou Daí, sucesso, sucesso Marcinho Góes Vai estar junto comigo ao vivo No Ponte da Vila Próximo domingo, dia 9 de fevereiro A partir das 16 horas Valendo também aquele bingo no valor de 500 reais Marcinho Góes Bom de imagem Bota pra tocar no paredão Bota pra tonar Luiz Carlos HD Informática Vamos de sucesso Vamos recordar Forró, cavalo de pau pra galera curtir Compartilha Agora são exatamente 20 horas e 14 minutinhos Sejam bem-vindos ao nosso show A uma realização do nosso sonho O nosso segundo dever Vamos curtir, minha gente Vamos dançar Vamos relembrar Cavalo de pau pra vocês Puxa, força, falei Eita Estupinica É assim Vamos dançar E aí, Fortaleza Há muito tempo que eu te quero Espero que Eu vou ser Vindo dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço Quem estou No dia vou criar coragem Um abraço Um boa noite Meu amigo Roberto Continuando com a gente Alô Graça Boa noite pra você A música do Masturso Colet A oferece para o Wilson E Elisante Valeu meu amigo Roberto Continuando com a gente Também um forte abraço Meu amigo Roberto Alô Esté Pereira Continuando com a gente Foja, abraço Meu coração No sítio Catolé de baixo Catolé do Rocha Alô Cialdo Andrade Toca aí Ponte do Forró Alô Silvana Pereira Acabou de entrar junto com a gente E assim O melhor pão das antiga está aqui pra você curtir Eu me foco até Há muito tempo que eu te quero Espero por você Sei que estou apaixonada Mas cinco calada Mas cinco calada O que vou fazer Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Hoje em dia vou criar coragem Te me desempontagem Eu quero ouvir a voz Dessa galera cantando pra mim E aí Viva Alô Josinete Boa noite menina Foja, abraço Compartilha Beis e rins Conte O que eu E o meu coração Que coisa linda Obrigada Fortaleza É uma honra pra todos nós estarmos aqui Sejam muito bem-vindos ao nosso show Vamos curtir, vamos dançar Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Brilhando o coração Pra passar Pra você Forra Cavalo de pau É assim Vamos dançar Fortaleza Tá bonito, tá lindo São 23 anos de história Beleza Forte abraço Boa noite A minha amiga Cecília Dias Curtindo a gente Lá em Ribeiro do Pombal Na Bahia É, você tem um grande amigo também Que é aí, tá aí nessa cidade Viu? Ribeiro do Pombal Meu amigo Pedro Né? Forte abraço Verdão Toda a família Valeu galera Alô Silva Madalena Alô Pará Eliane Valeu galera Compartilha Alô Rosilene Boa noite Ouvindo aqui Em Natal Rio Grande do Norte É verdade Meu amigo José Sucesso Grande sucesso Aí na voz Dessa banda maravilhosa Cavalo de pau Como é que é Só o teu calor Vamos sucesso Agora são exatamente 20 horas e 19 minutinhos Confira o meu conselho Tem um pouco de atraso aí Devido a internet Mas tudo bem Estamos ao vivo Viu? Levando o melhor da música Agora pra você Canta Banda É Bonde Do forró A pedidos Amor infinito O amor está no ar Bonde Do Brasil Compartilha Um abraço Meu amigo Lucas Boa noite pra você Passagem russa Pera a música Risca a faca Avivão Do forró Alô Beto Boa noite pra você Boa noite Betinho Betinho Moto Lá no Piauí Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Bonde No Brasil Passou só um beijo Eu logo ficar Apaixonado Querendo te amar Quando te olhei Parado fiquei Já imaginei Nós dois no altar Hoje estou aqui Te pedindo pra casar Alô José Neste Boa noite pra você Cogindo a gente Também em Minas Gerais Adoro essa música Música Achava que nunca Ia encontrar A pessoa certa Pra poder amar Mas você apareceu E fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Aê bonde do Brasil Vamos tocar sucesso Meu amigo Lucas pediu Agora pra você Aviões Aviões E aviões E aviões E aviões E aviões Nós Ai nós De bar em bar De mesa em mesa Bebendo caixas Tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo caixas Tomando cerveja Olha a guitarra do avião, hein, menino? Vai! É aviões! É aviões volume 4! Isso que é papai! Sim, vai! Olha aí, meu amigo José, mandando um abraço pra sua esposa em Itacoarana, em Alagoas. Valeu, meu amigo José, um bom abraço. Boa noite também pra sua esposa. Olha a minha divaleta, de mesa em mesa, bebendo cachaça. Tomando cerveja, de bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça. Tomando cerveja, foi assim que eu te conheci. Risca, 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 avião, vai! Olha que coisa, risca, vaca, eu te conheci. Alô, Mari, boa noite pra você. Dançando, enchendo a cara, fazendo barra. Beleza, meu amigo José Wilson, pede uma música, né? Sou de Chaparaval. Pessoal da música aí, pede uma música do Amado Batista, Folha Seca. Fazendo barra, fazendo barra, por mim. E liga para sua esposa, Elisete. Espera aí, neguinho, que o avião tá arriscando por aí. Silêncio! A galera continua a gente lá no meu, será? Volume 4! Gacinho Aragão, Chaparaval, Ceará. Alô, Josinete Borges, boa noite pra você. Cerveja, de bar em bar, de mesa em mesa, bebendo caixas, tomando cerveja. Foi assim que eu te conheci. Risca, 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 avião. Vai, vai! Olha que banho, risca, vaca, que eu te conheci. Dançando, enchendo a cara, fazendo barra, tô nem aí. Olha que banho, risca, vaca, que eu te conheci. Dançando, enchendo a cara, fazendo barra, tô nem aí. É aviões, é aviões, é aviões, é uma roupa, não me faz. Alô, Edneide, boa noite. Maravilhão. Caraúbais, pode abraço. Daí, sucesso, compartilha, porque agora quem canta pra gente é o mais amado do Brasil, Amado Batista. Agora são exatamente 20 horas e 26 minutinhos. Vai também pra nossa amiga Silvana, sempre curtindo a gente, sempre pedindo música do Amado Batista. Alô, Inês, boa noite, minha amiga. Alô, João Rocha. Boa noite, João Rocha. Abraço para todos do Rio, Antônio, Bahia. O sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Te libera do seu prato Disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Me acendei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo Alô, Francisquinha! Boa noite pra você, Francisquinha, aqui de Santa Quitéria. Boa noite! 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 E vai onde o vento quer Me engana e quando dizia É uma mulher Quase ao dia a dormir Alô, Ivan Aldo Silva Continua a gente em Natal, Rio Grande do Norte Um forte abraço para todos da Prefeitura De Diadema Em especial ao pessoal Do CC CC Rapaz CCG Boa noite, Francisquinha Valeu, obrigado galera Que assim a galera interagindo com a gente Compartilhando e curtindo O melhor da música Sempre de segunda a sexta-feira A partir das 20 horas Bom demais Esse no forrozão galera Eita Confira o meu conselho Agora são exatamente 20 horas e 30 minutinhos Sempre de segunda a sexta-feira O forrozão da WebHack Viraporinha Vai compartilhando Vamos interagindo galera Olha só Lembrando que amanhã Amanhã não Sabadão Eu vou estar também na No chuvai Rapaz É Deixa eu ver aqui direitinho Viu Vou estar na favorita Na Estrada Mimbo Mirinha Aqui bem próximo Do Terminal Guarapiranga Você é o nosso convidado Especial A partir das 21 horas Olha minha amiga Graça Obrigado pelo carinho Vamos juntos Curtindo sempre o melhor da música Obrigado Obrigado Abraçar todas as páginas parceiras Divulgando e compartilhando Também a nossa programação Lembrando galera Que daqui a pouquinho Tem lançamento Pra galera que acompanha A nossa programação Fique ligadinho Porque daqui a pouquinho Eu vou soltar aí o clipe Oficial do Kiuk Né O Ilki Ao vivo Junto com a banda Flor de Lis O Ilki Daqui a pouquinho Alô Adriana Silva Sertânia Pernambuco Abraçar a galera Também aqui Da Zona Sul De São Paulo Abraçar a galera Lá do São Francisco Jardim São Francisco Jardim Nakamura Jardim Mish É rapaz Veracruz A galera do Kaikai É muito barra É muito jardim A galera interagir com nós A galera também do Chakra Santana Um forte abraço Boa noite Beleza Porque a galera se sintoniza com a gente E cujo melhor da música Vamos de lançamento Só tá aí o lançamento Aqui da nossa programação Hoje Pela primeira vez Vamos tocar pra galera Que tá acompanhando a gente O sucesso do meu amigo Cantor e compositor Meu amigo Marcelo Guimarães Canta pra galera Marcial Guimarães Eu ajuntei todas as pedras Que atiraram em mim Com elas construí a minha estrada E os negras Pra mim subir Com lágrimas Plantei minhas sementes Com muito esforço Reguei agora a floril Hoje volto carregando meus peixes Sorrindo e cantando Pra meu deleito Deus me fez viver Pra crer que ele me ouviu Se uma porta lhe fechou na cara Paciência não se desespera Pois a vida tem altos e baixos E oferece várias janelas Entre risos o coração chora Mas a boa palavra te reanima Não desista jamais dos seus sonhos Não te é estranho Seus anos de vida Contatos para shows 011-99663-0279 Eu ajudei todas as pedras Que atiraram em mim Com elas construí a minha estrada E os negras E os negras Pra mim subir Com lágrimas Plantei minhas sementes Como desforço Reguei agora a floril Hoje volto carregando meus peixes Sorrindo e cantando Sorrindo e cantando Pra meu deleito Deus me fez viver Pra crer que ele me ouviu Se uma porta lhe fechou na cara Paciência não se desespera Pois a vida tem altos e baixos E oferece várias janelas Entre risos o coração chora Mas a boa palavra te reanima Não desista jamais dos seus sonhos Não te é estranho Seus anos de vida Se uma porta lhe fechou na cara Paciência não se desespera Pois a vida tem altos e baixos E oferece várias janelas Entre risos o coração chora Mas a boa palavra te reanima Não desista jamais dos seus sonhos Não te é estranho Seus anos de vida Aê você curtiu O Marcel Guimarães Ao vivo pela primeira vez Aqui no nosso programa Deixa eu abraçar A nossa amiga Laíusa Aparecida Curtindo a gente também Pela página Forrodejo Valeu galera Compartilha Vamos interagindo Curtindo Sempre o melhor da música Vamos para a participação Aqui no nosso WhatsApp Alô do telefone Nossa amiga Silvana Boa noite minha amiga Boa noite Romero Boa noite Web Rádio Piraporinha Boa noite Para todos os ouvintes Romero toca uma música aí para mim Diga aí Do bonde do forró Aquela que vocês sabem Certo Que sempre toca para mim Aqui o nego canta né Eu já estou meio Um pouco meio Caída né Como se diz o ditado Mas levanta Não pode cair não Mas não cair do descrito Porque graças a Deus Eu tenho muita fé em Deus Com certeza Deus é maior Vamos assistir uma rádio aí Para poder animar mais né Beleza Beijo para todos Valeu minha amiga Silvana Obrigado pela sua participação Bom demais Olha só minha amiga Francisca Interagindo com a gente Boa noite a galera Acompanhando também pela página Forrodejo Abraçando também Nossa amiga Diana Silva A minha amiga Cecília Lá de Ribeiro do Pombal Está pedindo uma música aí Do Fábio José E tu conhece A música de Fábio José Conhece? Rapaz Eita Bom demais Alô nossa amiga Maria Valeu também A minha amiga Maria José Boa noite Valeu nossa amiga Zemeira Rodrigues Valeu meu amigo José Boa noite Valeu Silvana Daqui a pouquinho Eu vou fazer mais um sucesso Mais um lançamento também Do Kiuki Kiuki E também A banda Forrodejo Ao vivo aqui Em nosso programa Galera Não esqueça esse nome Compartilhe aí E siga nas redes sociais Daqui a pouquinho Eu vou soltar mais um clipe Oficial A partir de agora Vou fazer assim Sempre todas as noites Soltar os clipes aqui Das bandas que a gente divulga E também pedir opiniões De vocês Vocês vão me pedindo aí O clipe que você quer ouvir E aí eu vou baixar Pra no outro dia Eu postar pra vocês Tá bom? Porque aqui o sistema Tá um pouco ainda A gente tá encaminhando Pá 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 Lá 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 Então a gente vai Aos pouquinhos Aos pouquinhos Vai se encaixando Tudo certinho aí E a gente vai tentar Sempre aí colocar Os clipes que vocês pedem Aí você me pede Um dia no outro Eu consigo colocar Tá bom? Devido aqui ao sistema Sistema né A gente tem que colocar Na ponta da régua Viu? Beleza? Abraçar minha amiga Verônica Boa noite pra você Manda aí um alô A galera rapaz E Brasília Distrito Federal Um beijão Aí sucesso É, ensina um forró É um forró Mostra isso Atendendo o pedido musical Da nossa amiga A gente toca Agora pra vocês Deixa eu ver aqui Eita Vamos lá Pedido a nossa amiga Silvana Canta Bom dia De um forró É Vira e mexe Vira e mexe A gente briga Briga amor Aê Sucesso Agora são exatamente 20 horas e 40 minutinhos Canta pra gente Sucesso Abraça a galera De Açaré Alô Lúcia Silva Acesse o seu corpo Seu beijo Tem sabor de mel Tem sabor de mel Seu corpo me queima Minha morena É desejo no ar Sou parado Nesse sessão Minha morena Seu beijo E leva pro céu Seus olhos São um selo A seriano Minha vida Musa de um poeta Minha frase preferida Morena me ama Faz amor comigo Verena Vire e mexe, a gente briga, amor Esse é o tempero da nossa paixão Vire e mexe, manda eu embora Se arrepende, chora, chora de paixão Vire e mexe, a gente briga, amor Esse é o tempero da nossa paixão Vire e mexe, manda eu embora Se arrepende, chora, chora de paixão Seu corpo me queima, minha morena é gostosa demais Me age na delícia do seu corpo, seu beijo Tem sabor de mel Seu corpo me queima, minha morena é desejo no ar Sou parado nesse seu chamego, morena seu beijo me leva pro céu Seus olhos são estrelas variando minha vida Usa de um poeta minha frase preferida Morena me ama, faz amor comigo Vira e mexe a gente briga amor, esse é o tempero da nossa paixão Vira e mexe, manda eu embora, se arrepende chora, chora de paixão Vira e mexe a gente briga amor, esse é o tempero da nossa paixão Vira e mexe, manda eu embora, se arrepende chora, chora de paixão Vira e mexe a gente briga amor, esse é o tempero da nossa paixão Vira e mexe, manda eu embora, se arrepende chora, chora de paixão Vira e mexe a gente briga amor, esse é o tempero da nossa paixão Vira e mexe, manda eu embora, se arrepende chora, chora de paixão Aí, sucesso bonde do forró, vira e mexe Pone de sucesso, Flávio José Tarek Mariola, pra galera curtir Alô, Maria José, boa noite pra você Alô, Valdir Santos, Salvador, Bahia Você vai me dar na primavera, as flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já perdi tudo pra mudar meu endereço Já me pirei a minha vida pelo abenço Juro podendo encontrar você, mas não Da cada vez, vou chocada, eu conheço o jogo pela regra Não sabe chuva, eu já tirei leite de venda Só pra te ver, só que pra mim não chorar Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre um velho e uma caminha Quem é você pra dar de amar, meu monguzá Quero ouvir vocês Ninguém melhor Com a sua arte criou muito mais de dez Fazendo pés Por entre os peitos do meu velho vassoura Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já perdi tudo pra mudar meu endereço Já me pirei a minha vida pelo abenço Juro podendo encontrar você, mas não Carta na mesa, vou chocada, eu conheço o jogo pela regra Não sabe chuva, eu já tirei leite de venda Só pra TV, só que pra mim não chorar Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre um velho e uma caminha Quem é você pra dar de amar, meu monguzá Cante pra mim Eu recriei Ouvi no top do martelo na puleira Ninguém melhor Que tá soltado na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu recriei A tanta fome com tarefa e marinhola Fazendo pés Por entre os peitos do meu velho vassoura Tá aí, sou César, você gostei com ele, o Flávio José Beleza, gente, aqui, aqui, assim, telefone liberado Você liga e participa, mande áudio com a galera Lá e pedindo sucesso Olha só, 0, operadora 11, 98, 14, 64, 8, 9, 4 É o número de sucesso Tá aqui no Roda Pé Anota aí, mande áudio pra gente, mande áudio Mande áudio, fica à vontade Porque agora vem mais um sucesso, mais um lançamento Aqui da nossa programação Pela primeira vez Vamos tocar aqui o clipe oficial do Fiuk e Forró Frô de Luiz Pra galera acompanhando aí o nosso trabalho Vamos com sucesso Fiuk e Forró Frô de Luiz Baby, 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 admita que perdeu Você está sofrendo e o culpado não sou eu Baby, 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 não me culpe por favor Você está sozinho e eu já tenho novo amor Baby, 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 admita que perdeu Você está sofrendo e o culpado não sou eu Baby, 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 não me culpe por favor Você está sozinho e eu já tenho novo amor Baby, eu fiz tudo por você Baby, você não me deu valor Baby, você só me fez sofrer Mas a certeza sem teu amor Baby, baby, eu fiz tudo por favor Mas você não soube aproveitar Se você tem outro em sua vida A vida e o outro em seu lugar Baby, 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 admita que perdeu Você está sofrendo e o culpado não sou eu Baby, 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 não me culpe por favor Você está sozinho e eu já tenho novo amor Baby, baby, eu fiz tudo por você Baby, baby, você não me deu valor Baby, baby, você só me fez sofrer Mas a certeza sem teu amor Baby, eu fiz tudo por favor Baby, baby, eu fiz tudo por favor Baby, baby, você só me fez sofrer Baby, 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 eu fiz tudo por ver Baby, 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 admita que perdeu Tá aí, sucesso Não deixe de conferir também nas redes sociais Essa grande banda que é sucesso por onde passa Banda Flor de Lis e o sucesso Baby, baby, baby A galera curtindo pela primeira vez O clipe oficial da banda Flor de Lis Aqui no nosso programa É o Wilkie Banda Flor de Lis A galera acompanhando O clipe maravilhoso Pra galera curtindo aí o nosso programa Abraça minha amiga Tânia Moraes Curtindo a gente, estou aqui Abraçar nossa amiga Cecília Nossa amiga Silvana Valeu, valeu galera Compartilha Juntinho com a gente também Minha amiga Neide Eita Valeu Vamos estar sim com certeza Vamos estar junto Neide dia 12 Valeu Com certeza Abraçar minha amiga Josefa Pede uma música aí do Eduardo Costa Daqui a pouquinho A gente atende o pedido musical Galera Galera Não deixe de compartilhar Compartilhe Curta a nossa página Faça aquela parceria junto com a gente Mas pra que a audiência venha aumentar cada dia mais É preciso que você compartilhe Pra que mais pessoas conheçam aí O nosso trabalho Beleza? Agradecendo a todos vocês Pelo carinho Seja bem-vindo a nossa amiga Tânia Em nome da nossa amiga Cecília Lá de Ribeiro do Pombal Bom sucesso Agora com ele Eduardo Costa A pedida A nossa amiga ouvinte E a gente toca Com certeza Nesta noite maravilhosa De quinta-feira Eduardo Costa Nossa amiga Tânia Do meu Ceará De Barro Ceará Alô Cícera Neuza Continua a gente em Caruaru, Pernambuco Pernambuco Alô Josefa Jesus E o seu coração de pedra virar de algodão E o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta Alô Regina Boa noite pra você Regina Marta Alô Sônia Boa noite Sônia Manda um alô pra mim Sônia Em Buda das Artes São Paulo Se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando Chorando e implorando O meu amor de boa Alô Ligiane Santos Abraçar o pessoal de Afogados Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era ele Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando a mais de uma hora A certeza minha amiga dele é a certeza Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando O meu amor de boa Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui As coisas não tanda a mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando O meu amor de volta O meu amor de boa 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 De volta Eduardo Costa Eduardo Costa Agora são exatamente 20 horas e 56 minutinhos Canta pra gente Edivan de Castro Edivan de Castro A pedido da nossa amiga A pedido da nossa amiga Neide Canta pra gente Eita, olha o Pínica, olha o Pínica Eita, olha o Pínica Viva Tome forró Tome forró Toda vez que a gente briga Você vai pra lá e eu pra cá Mas o nosso amor aumenta E obriga a gente voltar Toda vez que a gente briga Você vai pra lá e eu pra cá Mas o nosso amor aumenta E obriga a gente voltar Aí na volta tudo fica mais gostoso Fica mais delicioso para a gente namorar Parei na sua e você parou na minha E essas nossas briguinhas vão ter que acabar Não adianta a gente viver discutindo Porque o nosso destino é pra sempre se amar A nossa cena é viver grudados assim Eu não largo de você e você não larga de mim Toda vez que a gente briga Você vai pra lá e eu pra cá Mas o nosso amor aumenta E obriga a gente voltar Toda vez que a gente briga Você vai pra lá e eu pra cá Mas o nosso amor aumenta E obriga a gente voltar Olha o sucesso aí Edvando e Castro Ao vivo pra nós Toda vez que a gente briga Você vai pra lá e eu pra cá Agora a mulher Mas o nosso amor aumenta E obriga a gente voltar E toda vez que a gente briga Você vai pra lá e eu pra cá Mas o nosso amor aumenta E obriga a gente voltar Aí na volta tudo fica mais gostoso Tudo é mais delicioso para a gente namorar Parei na sua e você parou na minha E essas nossas briguinhas vão ter que acabar Não adianta a gente viver discutindo Porque o nosso destino é pra sempre se amar A nossa cena é viver grudados assim Alô Marcos Silva Boa noite meu irmão em Recife Ligadinho com a gente E toda vez que a gente briga Você vai pra lá e eu pra cá Mas o nosso amor aumenta E obriga a gente voltar E toda vez que a gente briga Você vai pra lá e eu pra cá Mas o nosso amor aumenta E obriga a gente voltar E aí Bom sucesso Porque agora vamos tocar sucesso Com a nossa amiga Pediu e a gente toca com ele Vicente Nery Ao vivo Pra galera ligadinho com a gente Continuando nesta noite maravilhosa De quinta-feira Canta, canta, canta Vicente Nery O rei do baralho Para Cecília Dias Eu fui o rei do baralho Homem de mal intenção Joga a carta bebe cana Um abraço A sua amiga Tânia Moraes A pega no aniversário dela Vamos comemorar Com o Ceará Com a cachaça Misturada com limão Eita E misturada com limão Rodava uma carta e duas Guardava outra no bolso Guardava outra no bolso Tava feita a tapiação A tapiação Bate foie preta Puxa o foie Puxa o foie Oi nega O pai de Vicente Chega o pai de Rominho Olha o forró Oi nega Olha Vicente 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 Nery É nosso Um parceroto que via Já me chamava atenção De bravo eu virava mesa Me chamava de ladrão Outro mais perto gritava Terminei com a discussão Segui o jogo de novo Vergonha eu não tinha não Quando amanhecia o dia Não me destava um tostão Chegava em casa com sono Já dava outra exclusão A mulher pedindo roupa Os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Eita profissão é essa É copão É baralha É mulher Eita que é cachaça Pra beber Oi nega É o arraia do compadre Vicente Pro mundo todo Diretamente de Fortaleza Chama compadre Rominho A história termina mais ou menos assim Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Mas você me acompanha Para uma apresentação E me levou à igreja Onde reina a devoção Me apresentou para o padre Que me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a hoste a sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tem o Deus no coração Nunca mais eu peguei para Me livrei da tentação Vambi Vicente Neri Ô negócio bom É bom demais Tamo junto e misturado Esse aqui é o forró Pro mundo todo Diretamente do arraia do compadre Vicente De Fortaleza O Brasil vamo Vambi 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 Telefone liberado Você liga e participe Pede o seu sucesso Olha só gente A gente vai ficando por aqui A nossa internet hoje não tá bem boa não Tá farrapando com nós aí Mas a gente agradece De coração pelo carinho Pelo compartilhamento da galera Forte abraço gente Infelizmente A internet não está ajudando Então Vambi Ficando por aqui Prometendo voltar amanhã Com mais um programa A todos vocês Uma boa noite Um bom descanso Fiquem todos com Deus E até amanhã Beleza, beleza Pra encerrar Vamo tocar mais uma música aqui Canta pra gente Canta, canta, canta Vou botar uma música aqui Do Aduílio Aduílio Mendes Aqui Nosso programa Canta Eita Vamo que vamo É verdade minha amiga CC A internet não está ajudando Viu Tá parando nós aqui toda hora Rapaz Tá travando tudo Mas amanhã a gente volta Trazendo alegria e muita música Pra vocês Valeu galera Valeu gente Até amanhã Tchau, tchau